O Clube Esportivo Master se apresentou na noite da última sexta-feira, dia 5, em confraternização realizada nas dependências da Cervejaria Sud Brau. O evento reuniu diversos atletas que fizeram parte da história do Clube Esportivo, os quais foram homenageados pela direção do Esportivo Master, bem como os dos ex-presidentes do clube, que também receberam reverência da direção Nove Azul. Além disso, o gerente de futebol, Kiki Zanotto, apresentou a comissão técnica e o uniforme da equipe para o ano de 2016. Em sua estreia, o Esportivo Master derrotou o Mauro Helter pelo placar de 3x1 em jogo realizado no último sábado, dia 6, no estádio Aristides Birtual, em São Valentim.